Olá pessoal, eu sou a Lina Zona de Itaira Branca, mas propriamente Lina Parágrafo de Autocarco, Lina única que tem que as pinturas maravilhosas. Eu sou também que conta a história de um artista que é tchau talentoso, que tem estado de destaque no mundo de arte, Lina Cabo Verde, fazendo pinturas nas ruas do cirário de praia e não só. Eu sou a fala de artista plástico Joaquim Cimento, que é a natura de São Lourenço dos Jórons, interior da ilha de Santiago, de Itariziri, Lina Cidária e Praia. É flama de ter 11 anos que só trabalhou naquela área ali, para morrer na Cabo Verde e que tinha oportunidade de ir para o grito. Praticamente, de ter 11 anos, nós estamos aqui, uma forma na Portugal, na Universidade de Bela Jardim. Logo depois, eu regresso para Inaterra, onde tem estado quase o trabalho comunitário, e não só os clientes, os homenagens, os artistas. E, nesse momento, tem aquele projeto de viagem nas tindas, a única homenagem a aqueles artistas ali. E afirma, mas 10 de criança me tinha gosto para dizer, só que essa mistura era de mais apoio e incentivo de pessoas. Sim, 10 de pequeno, eu tinha aquela boa vontade para dizer, apesar que ainda tinha aquele incentivo, ainda tinha aquelas pessoas que motivavam em mim, e que acreditavam em mim. Mas, mais tarde, depois que eu concluí o liceu, despertavam aquela... que a sua vontade começa a ir na prática, sobretudo, começa com o desenho. Onde que mais tarde, depois de um ano, depois de concluí o liceu, não vem para Portugal, onde quem vai entrar na Universidade de Bela Jardim. O que você quer dizer que artes plásticas que a gente tem significado para você? Bom, para mim, artes plásticas tem significado para mim. É algo que mais eu gosto de fazer, agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se você está fazendo algo que mais eu gosto de fazer, é poucas pessoas que têm aquela oportunidade. E eu não tenho sorte disso, então, você quer dizer que o seu amor e o seu amor faz aquilo que tem sorte de fazer. Joaquim Flamengo está passando seu tempo e só está pensando. Mas, então, mas foi a partir daí que surgiu a ideia de fazer o projeto de viagem nas tindas. Então, um dia, um sábado dentro do teléfono, tem que fazer algo inédito, algo para chamar sua atenção. E não só, algo para cativar pessoas e levar as esculturas para outros patamares. Então, eu falei assim, não, quem sabe, não só fica dentro do teléfono, onde as pessoas querem até uma oportunidade todas as pessoas que têm a oportunidade para ir à galeria ou à galeria, e por que não levar as artes para fora, levar as pessoas que conhecem um pouco, tem mais oportunidade. As pessoas que têm a oportunidade entre a galeria ou atelê, podem ter a oportunidade de hoje uma obra de arte e divulgar a nossa cultura, não só eu também, divulgar o nosso trabalho. Eu falei também, mas eu passo várias dificuldades ao longo da sua carreira, mas eu sempre me dou a melhor forma de lidar com isso. São várias, porque cada etapa, cada percurso tem contra-barreiras que eu tenho que dar forma de ultrapassar-se. E me intenção, tem contra-barreiras e tem que dar uma estratégia para ultrapassar-se. É que foi fácil, mas também algo fácil sempre, é que é gostoso, e atacar-se. Algo fácil, também fácil, também fácil. É, tem estado de luta com orgulho, com chogarra, e incertar os resultados, e também reconhecimento, também aos poucos, aquela que é a maior satisfação. Sim. E teve apoio dos amigos, familiares, que incentivou a seguir carreira de artista plástico? Sim, sempre tive pessoas que acreditam em mim, acham que mantêm potencialidade, e não só minhas famílias e amigos, e nas redes sociais, sobretudo minhas famílias, durante tudo que eu procuro, certeza, acredito, sempre recebo, e sempre recebo, e sempre recebo, sobretudo quando eu estou pintando na rua, também, todo tipo de pessoas, que nem eu sou um hétero, eu sou o feedback, eu sou o jovem, eu tenho o seu talento, eu acredito, eu vou levar para frente, e me intenção, eu estou fazendo isso, e eu levo o meu trabalho para frente. E contando que eu trabalhava como modelo internacional, mas me opta para seguir carreira como artista plástico, para morrer para além de ser paixão, e hoje, um futuro nas áreas ali. E afirma que eu vive só de artes plásticas, para morrer e que recebe tchau encomendas. Não, graças a Deus, desde quando eu começo, como profissional, dessa atleta, eu venho a vir, tranquilo, então, eu vivo de artes plásticas, antes, e agora, muito mais. Graças a Deus, tem pessoas que, nacional e internacional, que estão fazendo tchau encomendas, e também não só, na tela, escrituras, retratos, e onde eu aconselho as pessoas que, que reconheçam melhor o nosso trabalho, só depois, entrem no Instagram, depois, visitam a Joaquim Siméio, no Instagram, e só eu, um pouco mais, o nosso trabalho, onde que as porifas, encomendas, o nosso trabalho, e sigam, sigam todos os nossos passos, que estão dando, mundos, de artista plástico. Não tive a oportunidade, de falar também, com Patrícia e Alaide, a Eze, é assistente, e aprendiz, única que se acompanha, Joaquim, dez anos passados. Primeiro, um descobrimente, não tinha jeito para desenho, para pintura, ainda não descobriu aquela. Depois, tive um colega, que indicou a Joaquim, então, ele não bate bem, aulas junto com ele, e também cria aquele amor, para pintura. E, para o amor de Joaquim, de que os artistas, de Cabo Verde, artista plástico, quem conhece, é Joaquim, e não acredita, com aquela técnica, e sua experiência, que tem, ainda consegue, aprender cada vez mais pintura, por isso, que uns opta, para ficar junto com ele. Joaquim, eu tenho aula de artes plásticas, na escola, no qual, ela me está fazendo aula de piano, então, então, já vejo lá, se, não tinha aquela coisa, lá, interessante, mas, eu vejo, a fazer, seis aulas, de lá, eu convidando, para mim, ojo da pintura, então, quando ojo da pintura, eu convidando, para a aula, na sete li, então, de lá, eu começo a fazer aulas, começa a estar gostando, então, eu decidi, aprofundar mais, e hoje, na viagem, nos tientes. Joaquim Flama, seu maior sonho, é ser reconhecido, internacionalmente, durante a vida, não depois da morte. O maior sonho, é ser reconhecido, internacionalmente, onde, que, em Tabasco, e na várias galerias, internacionais, que ela, é o maior sonho, não, após a morte, acima, tchau, está com o tico, tchau, mas sim, durante a vida, reconhecido, internacionalmente, durante a vida, e não só, até também, tenta criar uma escola, onde, que deixe alguns legados, no Kinsaner, é uma fase, isso é naquele processo, de deixar legados, custa na várias, pessoas que gostam, e muita incentiva, de apoiar tchau, ainda acredita, de ali, alguns anos, que tens de substituir, e deixa uma mensagem, para todos os amantes de arte, e também, para todas as pessoas, que se estão acompanhando, nesse momento, a mensagem, que tem que mandar, para eles, é que, em primeiro lugar, se acredita nesse sonho, se acredita nessa potencialidade, se desiste nunca, se acredita, neles mesmo, independentemente, de ter pessoas, apoiadas, ou das motivações, e se contínua, sempre existem barreiras, e, pessoas continuam com a gara, um dia, se conseguir chegar, onde se crê. Ok, Joaquim, é isso, muito obrigada, por ter aceito, o nosso convite, então, desejo o seu sucesso, na Boca Reira, e também, que todos os seus encomendas, né? Não, obrigado, pelo programa Zap, e por você também, pela confiança, e por eu sair, muito agradeço, bastante. E no cabo de fala, com o jovem, atriz da plástica, Joaquim Simero, muita fica por ali, e muita volta, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho